Aleluia! Deixa eu contar uma história pra você Deus disse que vai passar hoje na tua casa Basta você crer Olha só o que ele vai falar Deixa eu compor um hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair Enquanto ele sangrava o cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não viu Estava com pressa, tinha prioridades Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo o próximo ele não amou Fez a mesma coisa com o sacerdote Não tinha remédio pra assarar a dor Com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém ali no chão continuou No mesmo lugar um bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava Se muito bem orava Só sei que estava ocupada as suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou De um homem ferido Ele foi até o chão Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou azeite e enviou em suas feridas Restancou teu sangue e te levantou Fez a vida dele e a essência dele O bom samaritano de você cuidou Não olhou para sua aparência Nenhum que você tinha para oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom samaritano vai aparecer Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro dia ao fim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Ele está aqui Pra te levantar Amém